Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Meus amigos queridos, olha só onde eu estou no aconchego do quarto da minha filha, das minhas filhas, mas hoje eu vou mostrar para vocês a cama de uma, olha só pessoal, que cabeceira incrível que eu tenho aqui do meu lado, a cama da minha filha estava super sem graça, vocês sabem, cama box, se a gente não colocar uma cabeceira bem estilosa, bem bacana, ela vai parecer mesmo colchão jogado no chão, e olha só que praticidade, que lindeza, que leveza, essa cabeceira toda em bambu, cobre, mas tem outras cores. Eu recebi pessoal da NLAB, a Mozarte Lab, duas caixas disso aqui, que é um achado na mão de qualquer um arquiteto, decorador, design de interiores, ou qualquer pessoa que adora deixar sua casa super bacana, super estilosa, e olha só gente, isso aqui são os pliques da Mozarte Lab. Eu recebi duas caixas desses objetos vazados, maravilhosos, que dá para a gente fazer tudo que quiser, inclusive cabeceira de cama, eles são leves porque são de bambu, esse aqui que eu escolhi é cobre, mas tem outras cores para você escolher, e se você quiser também, você pode pintar, atrás tem esse adesivo, é só você retirar toda essa película, então vai ficar super seguro aonde você colocar, desde que a superfície seja lisa, paredes, espelhos, madeiras, fica maravilhoso. Se você tem aquele seu aparador na sala super sem graça, você pode dar um up nele com esses pliques incríveis. Eu vou deixar várias sugestões para vocês no final do vídeo. Se você quiser, você pode colocar em toda a parede da sala, dando a impressão que ali é uma divisória, fica muito bonito. Esse foi o design que eu escolhi, mas lá tem vários outros modelos e cores para você escolher. A Mozarte entrega na tua casa, vem nessa caixa incrível, super chique mesmo, porque a Mozarte lá, gente, tem várias outras coisas, não tem só pliques não, vários outros objetos para deixar a sua casa como casa de revistas mesmo. E olha só, gente, eles vêm assim ó, super embaladinho, a Mozarte tem todo esse cuidado, eles vêm assim ó, que bem embaladinho mesmo, então não corre risco de danificar. Pelos correios entrega na tua casa, super barato em poucos instantes, você faz uma cabeceira incrível dessa ou muda qualquer ambiente. Eu adorei, super agradeço ao Mozarte Lab pelos pliques que vocês me enviaram. Hoje, pessoal, eu vou fazer essa cabeceira, mas usei nove nessa aqui. Essas duas caixas que eu recebi, vieram oito em cada uma. Dependendo do modelo que você escolher, vem mais ou menos, vai depender do tamanho, porque tem eles tanto maiores que esse aqui, quanto menores também. Então, você escolhendo, você vai ver lá quantos vem na caixinha. Nessa, nessa minha cabeceira aqui da minha filha, eu fiz com nove. Agora, sobraram alguns e esses que sobraram, eu vou fazer outras coisas bem bacana pra mostrar pra vocês, tá bom? E agora, pessoal, eu super agradeço, muito obrigada, EmLab, por ter me enviado esses pliques incríveis, que mudaram a decoração do quarto das minhas filhas e também pode mudar a sua. E agora, vem comigo, pessoal, pra ver como foi que eu apliquei esses pliques. É fácil, rápido, você muda qualquer ambiente em instância. Vem comigo, bora lá! Ai, que bom! Tô terminando a arrumação do quarto das meninas. Só faltam as almofadas. Não, eu acho que tá faltando mais alguma coisa. Não tá boa, não. De jeito nenhum essa decoração. Essa parede tá horrível. Eu precisava de uma coisa pra mudá-la bem rapidamente. A EmLab sabe o que fazer. Me enviou a solução. Eu recebi os pliques e, olha só, vem tudo explicadinho pra você aplicar. E os pliques são esses elementos vazados pra você deixar suas paredes incríveis, espelhos ou decorar móveis também. E aí, vai medir quantos pliques você vai precisar. Depois, é só retirar a película. Olha só que adesivo incrível. E colar aonde você quiser. Eu vou precisar de nove, mas se você quiser colocar na parede inteira, fica maravilhosa. Olha só, gente. É só ir colando um ao lado do outro. Não tem segredo. E a sujeira, a única sujeira que tem é o papel que você vai tirar do adesivo. Nada mais. Rápido, fácil e muda qualquer ambiente em poucos instantes. Se você estiver gostando do vídeo, dá um like pra nos ajudar. Agora, pessoal, eu vou trocar esses lençóis e vou deixar o quadro das minhas filhas maravilhoso. Prontinho. Em poucos instantes, mudei toda a decoração. Olha só que lindo. Super lindo. Adorei. Muito obrigada, Emilab. E você? Quer uma cabeceira dessas também? Então, corre agora no site, porque eles te enviam bem rapidinho pelos correios. Conheçam também as redes sociais da Emilab. Obrigada a todos vocês e aguardem, porque aquela parede que vocês me pediram muito, com aquela tinta de café, já está pronta. Então, se você quiser ver logo, clica aqui em gostei, curte muito esse vídeo, compartilha com seus amigos, se inscreve no canal pra não perder, porque em breve eu irei postar. Um beijo até vocês, pessoal.